O vento não me derrubou, o medo não me parou A guerra me feriu, mas a experiência ficou Eu não me calei e não vou me calar Enquanto eu é sonho, vou adorar Posso até ter caído na guerra, mas caído não vou ficar Sei que esse vento vai passar Também sei que o meu milagre vai chegar Deus conhece a minha história Sabe tudo sobre mim É só olhar pra trás, bora ver quantas guerras já venci Sobrevivi, adorando Sobrevivi, confiando Sobrevivi, não desisti Deus cuida de mim Sobrevivi, adorando Sobrevivi, confiando Sobrevivi, não desisti Ele cuida de mim Ele cuida da tua casa Cuida da tua vida Cuida da saúde Ele cuida da tua vida Cuida do trabalho Cuida da saúde Cuida da saúde Ele cuida Ele cuida dos irmãos Ele cuida de você que está aí nessa casa Que não quis sair pra fora Jesus te ama, meu amigo Meu caminho é a verdade Tira a vida Não há barreiras que Deus não possa quebrar Porque Ele levou o mundo Vai te fortalecer Vai te fortalecer É nesse deserto Que Deus vai prover Se prepare Tem novidade Chegando Pra você Tome forte, minha irmã Em nome de Jesus Deus está cuidando, minha querida Não crema O nosso Deus é poderoso Aleluia Que Deus abençoe cada um de vocês Nós estamos encerrando nessa tarde Meu Deus e meu Pai Em nome de Jesus Obrigada Senhor Por mais uma tarde De adoração e de mensagem Senhor Abençoe este lugar Vão das palmeiras Pai Aqui tem igrejas Que os teus filhos congregarem Para as almas Se salva Pai Salva almas As cestas da igreja O ministério Rocha Eterna Assembleia de Deus Deus é amor Aqui tem igrejas para ti Que almas Que Deus possa se remer aos teus pés Que aqui Senhor possa crescer É pra ti Pai Esse trabalho Porque tu falou Ó Deus E me importou todo mundo E pregar a tua palavra E nós viemos nessa tarde Senhor pregar E louvar a ti Pai Ó Senhor Há uma festa no céu Há uma festa no céu Pelo ponto Que há um pecador Que se arrepende E nós temos que a tua palavra Ela foi pregada Senhor Não importa que alguém aceitou Jesus Mas eu sei Pai Que foi semeada a tua palavra E quem faz a obra É o Espírito Santo E é o Espírito Santo Que convence o homem Nós te agradecemos Nesta tarde Deus Em nome de Jesus Amém